Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Pintura em Tecido, e vamos aprender como fazer a cor telha. Então, nós temos aqui a cor tijolo que fizemos no outro vídeo. E eu peço a você que se inscreva no canal e deixe aí o seu like. Se esse vídeo está te ajudando, eu peço a você que me ajude também. Se inscrevendo e deixando o seu like no vídeo. Então, aqui temos a cor tijolo que fizemos no outro vídeo. E nessa cor tijolo, nós vamos acrescentar marrom. Vamos pegar ali uma boa quantidade de marrom. E vamos colocar lá e misturar. Ela não chegou ainda na cor telha. Então, nós vamos colocar um pouquinho do vermelho. Um pouquinho do vermelho escarlate. E um pouco mais o vermelho. Vou lavar meu pincel. Um pouco mais o vermelho. Um pouco mais do vermelho. Não se preocupem que depois eu limpo a tinta, tá? Vai dar a tampinha vermelha ali. O vermelho a gente vai colocando aos poucos. Porque, como eu sempre falo, é melhor colocar do que tirar, né? Se colocar demais, você vai ter que colocar mais caramelo. Mais caramelo. Vai ter que colocar mais o tijolo. Tá? Vai ter que colocar mais a cor tijolo. Mais amarelo. Então, é melhor colocar o vermelho aos poucos. E aqui nós chegamos na cor telha. E eu tenho uma cor telha aqui. Então, vamos testar. Essa aqui. A cor telha. Vocês podem ver, elas ficaram praticamente no mesmo tom. Aquela de lá. Um pouquinho a coisa mais escura. Vamos ver no tecido. Agora, testando no tecido. Essa cor que a gente fez agora. Vamos colocar aqui. Lavando o pincel. E agora, a cor telha da marca Acrilex. E vocês verem, a cor ficou quase igual. Quase igual. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fui. Ah, lembrando que se você quiser uma cor de tinta, peça nos comentários. Deixe nos comentários escrito qual a cor você quer. Até mais. Fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.